O que é o goleiro? O Murphy traz para o meio, na segunda oportunidade que teve, ganha um pouquinho de ângulo, acerta o pé da trave. Vai passando o Salah, Keita está de frente para o gol, pega o Mendy, a sobra do Mané, Mendy milagroso! Que absurdo o goleiro do Chelsea! Primeiro para fazer uma defesa difícil com o Keita, frente a frente, com gente passando pelo olho dele. E depois, parando com o Patriota Mané! Repare no Mendy, a Mané volta! Vai ter mais um chute! A defesa espetacular de Caber! A defesa do Kepa foi sempre... Ele levanta o desvio... CURTO A! Sensacional a defesa do goleiro do Real Madrid! Defesa de CURTO A com apenas uma das mãos, salvando o time do Real Madrid. Começa por dentro, de Galarreta, tome levantamento, do outro lado, para o empate! Ter Stegen, Ter Stegen, Ter Stegen! Ter Stegen milagrosamente para impedir o empate do Mallorca! Que defesa milagrosa do Ter Stegen! Bateu travado, as sobras de X-Chute Ford, espalma no rim! Ele está afiadíssimo! Lá vem ele, Madson de pé direito, chute! Defesa do Ederson! Grande defesa do goleiro brasileiro, olha aí! Sintenko, manda a bola para a área, domina! Sterling! Schmeichel faz a defesa e evita o quinto gol do time do Manchester City! Dentro, bola ajeitada para o Mbappé! Sensacional, Courtois! Voltou no vestidinho ali fundo! Sensacional, Tigo Courtois! O português acredita, vai embora a linda bola, tentativa! Nyang! Milagre! Milagre do Antony Lopes! E aí o toque no meio, Puck, recebeu o Puck e bate para o gol! Que perigo! Olha, o De Gea fez uma defesa extraordinária com a ponta da luva! Na jogada aqui, tá, bateu para o gol, desviu! O Schmeichel! No puro reflexo, o Dinamarquês faz a defesa! Que defesaça você vai ver no replay! Barcelona tentando responder! Pode ser agora, 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 agora! Defendeu o goleiro Badia! Também Antony, a bola atravessada! Vem o time ali por dentro, a tentativa! Pera Emília, Ter Stegen! Ter Stegen salva o time do Barça! Que defesa maravilhosa no chute do Pera Emília! Jogaço de bola, hein? Vem o Adama, cruzamento, Ferran! Badia! Badia, simplesmente sensacional! Para o Gabriel, o Gabriel para o Pedro, o Pedro! Para o João, limpou, bateu o spawn! O Foden no domínio, tá mano a mano, ele contra a Salizu! Vem o Foden, cruzamento, o Sterling tá livre, bateu! Foster! Que defesa do goleiro do Sofempton! Um espaço, ele deixa mais atrás, com o Dogan, cabe o chute, ele bateu! Spalma no Rio! Como se tivesse ali um turbo nas costas! Toque curto, o De Arrascaeta, devolveu para o Suárez, Suárez no gol! Soltou um goleiro, Núñez pegou o Foden! Espertacular o goleiro!